Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Material escolar em Belém sofre aumento de até 30%. Os cuidados necessários com mordidas de animais. Saiba o impacto do novo salário mínimo na economia paraense. Pombos são risco para a saúde da população. A importância do estagiário para as empresas. Hoje é quarta-feira, 14 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de material escolar. As aulas já começaram em algumas escolas da rede particular. Na procura pelo material, os pais encontraram um aumento de até 30% em alguns produtos. As lojas de materiais escolares estão na maior parte assim, lotadas. Muitas pessoas já estão à procura dos produtos solicitados nas listas das instituições de ensino. Os itens são, em sua maioria, de uso individual. Mesmo assim, algumas listas comprometem mais que um salário mínimo. O preço varia dependendo do lugar onde os produtos são comercializados. Em alguns pontos, o reajuste chega a 30% se comparado com o mesmo período do ano passado. Não há como fugir do aumento. E aos pais, cabe apenas pesquisar. Estou achando razoável. A primeira experiência da minha filha vai começar agora. Então, estou achando bastante interessante. Correndo atrás do melhor preço, por enquanto está sendo agradável. Não sei daqui para frente. São muitas as lojas e maior ainda a variedade de materiais. E é dentro disso que os consumidores devem escolher o que melhor cabe no bolso, levando em conta todos os fatores. Vou em vários lugares. Gosto de gasolina, estacionamento, tempo. Então, prefiro ir no lugar que eu encontre tudo. Aí eu vejo que está mais ou menos o preço. Porque compensa mais do que comprar um em cada local. A filha de Senira aproveitou para vir às compras com a mãe e não deixar de escolher os produtos que deseja. Eu costumo pedir, assim, tudo o que eu quero. Os personagens que eu quero. De caderno, assim, a gente faz muita procura. Ela quer levar pelo menor preço, mas quero, não, eu quero desse personagem. Não, quero com figurinha. A folha é mais bonita nesse lugar. E, tipo, canetas, lápis, borracha. Tem que ser com personagem. Mesmo querendo levar os personagens favoritos, Anne consegue negociar com a mãe para comprar todo o material sem sair muito do orçamento. Caderno, por exemplo. Caderno ela escolhe. Aí as canetas eu escolho. Ou então, ela escolhe as canetas e eu escolho o caderno. E a reunião sobre o reajuste das mensalidades escolares para 2015 terminou sem acordo ontem em Belém. As instituições que representam os estudantes apresentaram a proposta de manter o reajuste no nível da inflação no ano. Mas recusaram a nova proposta do Sindicato das Escolas Particulares, que era superior à inflação. Uma nova reunião vai discutir o assunto no próximo dia 26. E jovens de todo o Brasil que completaram 18 anos já podem fazer o alistamento militar. O prazo vai até o mês de junho. Quem tem mais informações é Carolina Guimarães. O alistamento militar é um ato obrigatório a todo jovem brasileiro que completar 18 anos. Para falar sobre ele, está aqui ao meu lado o Tenente Coronel Euler Rodrigues Alvearraes. Ele é chefe da 28ª Circundscrição do Serviço Militar. Muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, o que é o alistamento militar? Qual a importância dele para o Brasil? Eu agradeço a oportunidade. A importância é principalmente para o cidadão. Ele ficar em dia com o serviço militar para ele poder tirar seus documentos, prestar um concurso público, entrar em uma instituição de educação de ensino superior e alguns empregos exigem estar em dia com o serviço militar. O alistamento já começou e tem um prazo longo para que esse jovem cumpra esse serviço? Começou 5 de janeiro e vai até 30 de junho para todo cidadão do segmento masculino completar 18 anos durante esse ano todo. No caso, existe uma punição para quem não fizer esse alistamento? Se ele perder esse prazo, ele vai pagar uma multa e ele vai concorrer à seleção do ano posterior, no caso, do ano que vem, além dessas situações que eu já comentei. Problema de retirada de documento, entrar em uma universidade, emprego, dentre outras coisas. Todos os jovens brasileiros precisam fazer esse alistamento, inclusive as pessoas que tenham alguma deficiência? Inclusive todos. Quem tem algum tipo de deficiência que é provada por uma situação médica, ele faz o alistamento e quando ele for concorrer à seleção, ele vai receber o certificado de isenção. Quanto tempo dura o serviço militar? No caso, esse é o serviço militar obrigatório. Ele faz essa inscrição, atrás do certificado de alistamento, ele vai receber a orientação, a data e o local que vai ter que se apresentar de agosto a outubro. Nesse período, ele vai fazer entrevista, inspeção de saúde e alguns testes para ver se tem condições de servir ou não, ou está apto, né? Em cima das necessidades das forças amadas. Agora, para fazer essa inscrição, onde as pessoas devem comparecer? Qual é o horário? Aqui em Belém, vale a pena lembrar que a Junta do Serviço Militar é um órgão municipal em cargo da prefeitura. Aqui em Belém, nós temos o Lago na Palmeira, nós temos em Mosqueiro e temos em Coraci. É de 8 às 12, de segunda à quinta. Quais são os documentos necessários? Ele precisa do assertividade de nascimento original ou um documento oficial com foto, uma foto recente 3x4 e o comprovante de residência. Alguma outra consideração que o senhor queira fazer sobre esse assunto? O interessante do serviço militar é que se ele conseguir entrar nas forças armadas, ele vai passar por um período básico. Nesse período básico, ele vai aprender as tradições, os valores das forças armadas. Nós temos pego 100% de voluntários para essas missões. E após essa instrução básica, ele pode sair do serviço militar com uma profissão. Lá ele pode aprender a parte de informática, comunicações, manutenção de equipamento, dentre outras profissões. Muito obrigada por suas informações. Parabéns pelo trabalho. Lembrando que o alistamento vai até o dia 30 de junho, mas é sempre importante que as pessoas antecipem essas inscrições. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E falando em alistamento militar, a aeronáutica está com inscrições abertas para um novo concurso público. Segue aberta até o dia 20 de janeiro o período de inscrição do novo concurso público da aeronáutica, que oferta 36 vagas para o curso de formação de sargento na especialidade de controle de tráfego aéreo. Para participar é necessário ter ensino médio completo e que o candidato não seja menor de 17 anos, nem complete 25 anos até o dia 31 de dezembro deste ano. A seleção será realizada através de prova escrita e exames médicos para avaliar as condições físicas do candidato. As provas acontecerão no dia 15 de março. A ficha de inscrição está disponível no site da aeronáutica www.fab.mil.br. A taxa de inscrição custa R$ 60,00. Vamos falar agora das precauções com mordidas de cães. Embora muitos cachorros sejam dóceis e calmos, existe a possibilidade de sermos mordidos enquanto entramos em contato com um animal desconhecido. O ferimento causado pela mordida de um cão pode causar doenças sérias, como a raiva, por exemplo. Por isso, nestes casos, é necessário que ela seja tratada imediatamente. Mesmo com o semblante amigo e o olhar de carinho, os cães podem ter uma reação instantânea quando se sentem ameaçados. Em alguns casos, mesmo as mordidas surgidas de uma brincadeira podem acabar ferindo adultos e crianças. Este veterinário alerta que, independente do tipo da mordida, leve ou grave, é preciso procurar o serviço de saúde. Sempre que houver uma situação de uma agressão de um animal via pública, domicílio, onde possa ter ocorrido, a gente está recomendando que as pessoas procurem o atendimento médico para uma avaliação. Dentro desse processo avaliativo, a gente vai definir no atendimento o que é leve e o que é grave. No procedimento leve, arranhadura superficial ou mordedura única superficial, que não houve rompimento da pele, enfim, essa definição tem que ser feita pelo médico. Ao contrário do leve, naturalmente, o grave é mordedura múltipla, dilacerante, pescoço, cabeça, mordedura na ponta do dedo das mãos, na planta do pé, geralmente são consideradas lesões graves. A raiva é transmitida por mamíferos, cães e gatos. Ano passado, foi divulgado o caso de um jovem pernambucano mordido em 2008 por um morcego. Ele foi contaminado e passou 11 meses internado em um hospital de Recife. O caso é considerado o primeiro de cura de raiva humana no Brasil e o terceiro no mundo. O veterinário mostra que ao ser mordido imediatamente, a pessoa deve higienizar o ferimento. Em situações onde você foi acidentalmente agredido pelo animal, o primeiro passo é, em cima da lesão, você lavar com água e sabão. Então, deixar o ferimento exposto durante o jato d'água durante alguns minutos, cinco minutos, exposto ao jato d'água. Em seguida, você pode estar fazendo uma lavagem com sabão, de preferência sabão grosso, tá certo? Para fazer a retirada de parte da saliva, das secreções e tudo mais. E se tiver em casa um material tipo um alquiodado, uma solução qualquer, você pode estar aplicando em cima da lesão e procurar naturalmente o atendimento médico. Isso são medidas imediatas, iniciais, que você já ajuda bastante ao resultado que a gente gostaria de obter. Na unidade de saúde, o ferimento é avaliado de acordo com a gravidade, para então iniciar o tratamento. Num aspecto leve, você tem que observar, em todos os aspectos, você vai, para cão e gato apenas, você vai observar o animal, o comportamento desse animal, as circunstâncias com que ele te agrediu. Vira a volta, as pessoas vão tirar um osso da boca de um cachorro, vão tirar um filhote da fêmea parida. Enfim, ele vai, instintivamente, ele vai te agredir. Isso é muito importante que as pessoas possam estar relatando ao profissional para a gente estar definindo, colaborando as circunstâncias. Lembrar que esses animais, apenas cão e gato, são observados por 10 dias. Então, na teoria, se um animal mordeu hoje, você vai passar 10 dias observando esse animal. Tipo o quê? Se ele está comendo, bebendo, defecando, urinando, se ele está se escondendo debaixo dos armários, se ele tem dilatação de pupila, mordendo coisas imaginárias, salivando, enfim, mudança de comportamento para que essa informação seja retornada à unidade para que a gente possa estar avaliando. E aí, naturalmente, a visita do profissional do centro de zoonose para estar monitorando o comportamento desse animal. A partir de hoje, começa a valer uma das novas regras anunciadas pelo governo para a pensão de morte. Agora, só terá direito ao benefício quem tiver pelo menos dois anos de casamento ou união estável. As mudanças não afetam quem já recebe o benefício. Outras regras para o benefício entrarão em vigor a partir de 1º de março. A mini-reforma previdenciária também inclui mudanças no seguro-desemprego, abono salarial, auxílio-doença e seguro-defeso. O ano de 2014 teve redução no número de inadimplentes e de famílias endividadas em todo o país. Segundo os dados, o recuo passou de 21% para 19%. Se comparado com 2013, o ano de 2014 fechou com uma redução do percentual de inadimplentes e famílias endividadas. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, o percentual de famílias com alguma dívida ou pendências financeiras caiu de 62,5% em 2013 para 61,9% no ano de 2014. O cartão de crédito é a maior fonte de endividamento das famílias, correspondendo quase a 30%. Os carnês vêm em segundo com 17% e os financiamentos de carros, 13,8%. Créditos pessoais ficou com 9,5% e o financiamento de casa, 7,8%. Ontem, cerca de 60 índios e ribeirinhos interditaram as duas pistas do quilômetro 40 da rodovia Transamazônica, a 27 quilômetros da cidade de Altamira, no sudeste do Pará. O trecho bloqueado é uma das vias de acesso aos canteiros de obra da usina hidrelétrica de Belo Monte. O outro trecho da via, no quilômetro 27, está interditado desde sábado. Os manifestantes pedem agilidade no cumprimento do Plano Básico Ambiental, um dos requisitos legais para a concessão da licença de construção da usina. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para amanhã, aqui na Amazônia. Em Belém, o tempo será encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve ficar entre 22 graus e a máxima 32 graus. Em Carutapela, no Maranhão, o tempo será encoberto com chuvas fracas durante o dia. A temperatura mínima será de 26 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. Em Rio Branco, no Acre, o tempo será encoberto com pancadas de chuva. A temperatura pode chegar a 21 graus na mínima e 30 graus na máxima. Vamos voltar a falar de educação. O desempenho dos alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas federais do Enem 2014 foi superior ao de outras redes de ensino, inclusive das escolas particulares. As médias da rede federal foram as maiores nas cinco provas do Enem em 2014. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Educação. Entre os alunos participantes, cerca de 530 mil obtiveram nota zero na redação da prova. O MEC também informou que 250 candidatos tiveram nota mil na redação, que é o valor máximo. E você acompanha ainda nesta edição. Saiba o impacto do novo salário mínimo na economia paraense. Pombos são riscos para a saúde da população e a importância do estagiário para as empresas. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de doação de sangue. A Fundação Emopa já está preparada para a campanha de carnaval que busca incentivar a doação neste período. Programada para ocorrer de 7 a 13 de fevereiro, a mobilização visa abastecer o estoque do Hemocentro de Belém e também das unidades no município de Castanhal, Marabá, Santarém, Altamira, Abaitetuba, Tucuruí e Redenção, todos no Pará. A meta em Belém é de 250 coletas por dia. Para doar sangue, a pessoa deve estar com boa saúde, peso acima de 50 quilos e idade entre 16 e 69 anos. E no momento da doação está portando documento de identidade original e com foto. O Emopa fica localizado na Travessa Padreutique, o número 2109, em Belém. As coletas são feitas de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 5 da tarde. Mais informações pelo telefone 0800 280 8118. O Papa Francisco nesta manhã canonizou em Colombo, no Sri Lanka, o sacerdote José Vaz. Ao falar sobre o novo santo, o Papa destacou seu serviço a todos os habitantes do país, sem a distinção de raça, credo, condição social ou religião. Esta é a sétima viagem do Papa Francisco fora da Itália desde a sua eleição em 2013. Amanhã o Papa viajará para as Filipinas, onde neste local a população é formada por 85% de católicos. E vamos falar de economia. No final deste mês, os trabalhadores receberão o novo valor do salário mínimo, que agora é de R$ 788. Vamos saber nesta reportagem qual o impacto desse reajuste no orçamento dos paraenses. O Diese Pará estima que cerca de R$ 2,1 bilhões devem entrar na economia da região norte. Desse total de recursos, mais da metade deve entrar só na economia paraense. Uma média de R$ 90 milhões por mês, alcançando mais de 1 milhão de pessoas. Como os preços dos alimentos continuam, na verdade, puxando a inflação, então esse impacto do mínimo é diluído ao longo de um período em função do aumento de preço. Então, mesmo com ganho reais de salário, ele vai continuar comprando pouco. Em dezembro, por exemplo, quase metade do mínimo velho foi consumido somente com alimentação básica. E a tendência é de que esse negócio prossiga. Ou seja, nós vamos continuar com o aumento de preços e os salários sempre correndo atrás dos preços. No Pará, segundo o Diese, das 3,5 milhões de pessoas ocupadas, cerca de 40% recebem como remuneração máxima um salário mínimo. Mais da metade dessa população é constituída de homens. Historicamente, o aumento anual do salário mínimo é uma conquista dos trabalhadores. Em 2002, as centrais sindicais e o governo federal fecharam a política nacional de valorização do salário mínimo. O acordo estabeleceu o aumento anual todo dia 1º de janeiro e o cálculo baseado na soma da inflação do ano anterior e do PIB de dois anos anteriores ao ano do aumento. Ou seja, o aumento de 2015, calculado em 8,8%, é resultado da soma da inflação de 2014 mais o crescimento do país em 2013. A inflação corresponde ao aumento dos preços de produtos e serviços. Por isso, o ganho real do salário é o percentual que aumenta além do índice da inflação. Esse ganho é estimado em pouco mais de 2%. Significa dizer que você tem uma inflação em torno de 6,5%. Tudo aquilo que você tem de acréscimo acima da inflação são ganhos reais de salário. Então, se a inflação de um período deu 5% e você consegue ter um reajuste de 8%, então você está com 3% acima da inflação naquele período. Então, ganho reais é tudo aquilo que você tem acima dos patamares inflacionários. O grande problema é que com esses ganhos reais de 2,5%, de 3% que os trabalhadores têm ao longo de um período, via de regra eles são suplantados pelos preços, porque o aumento de preço é muito forte. Então, por exemplo, alguém que teve 10% de reajuste, a inflação está dando em torno de 6, 6,5%. O cara teve 3% de ganho real, mas a energia elétrica aumentou 34%. Então, os preços aumentaram bem mais do que os salários nesse período. Então, isso fez com que, mesmo com o ganho reais que os salários tiveram, eles perderam o poder aquisitivo em um período considerado. E segundo o IBGE, as vendas no varejo tiveram alta de 0,9% em novembro, na comparação com outubro. E na comparação de novembro de 2014 com o mesmo mês do ano anterior, houve um aumento de 1%. De outubro para novembro, a receita nominal do comércio varejista subiu de 1,4% e na comparação anual, 7,1%. As maiores altas foram de livros e papelarias, veículos, imóveis e eletrodomésticos. Em telhados, marquises, torres e praças, encontramos uma centena de pombos. Essas aves se adaptaram ao meio urbano e se reproduzem facilmente. O problema é o prejuízo que eles trazem para a saúde do homem. Eles se adaptaram com facilidade ao meio urbano. Vivem em prédios, torres de igrejas e marquises. Mais incomodam quando procuram abrigo em residências. Apesar de simpáticos e símbolos da paz, os pombos são um risco para a saúde. Por que nas cidades, o ambiente urbano, ele favorece a proliferação de pombos? Por quê? Porque tem alimentos, abrigo, água, muito facilmente para o pombo. Porque o natural, vamos dizer assim, o pombo fora das cidades, na natureza, ele vai caçar, ele vai atrás. Gafanhotos, qualquer tipo de inseto, que é a alimentação dele, e grãos. Só que na cidade, isso facilita em praças. Então, tem uma fartura de alimento, principalmente alimento e abrigo. E ele vai se proliferando ali, forma seus ninhos e vai aumentando essa população. Nas cidades, eles não possuem um predador natural, por isso se reproduzem com rapidez. Estima-se que a quantidade de pombos duplique a cada ano e com eles, a proliferação de doenças. Nos espaços públicos, as fezes dos pombos também são altamente prejudiciais, porque danificam a estrutura dos prédios. Essas fezes são altamente ácidas e, com o tempo, corroem os monumentos. Nos seres humanos, o contato com as fezes podem levar à morte ou deixar sequelas. Existem doenças que são para o homem, dependendo da imunidade do ser humano, mas a mais perigosa é a criptococose, que é uma doença causada por um fungo, criptococos, que é transmitido pelas fezes do pombo. Então, o pombo defeca, vamos dizer, num ambiente lá, essas fezes vão ficar secas, vão ressecar. E a pessoa que manipula ali, ou através de varrer, varredura, ou então uma pessoa que está fazendo uma limpeza naquela região, essas fezes secas, elas, vamos dizer assim, se transformam em pó. Sobe aquele pó e a pessoa inala. Então, pela respiração, ela pode ser contaminada por uma doença dessa. Não só pela criptococose, mas também a estoplasmose é transmitida da mesma forma. A psittacose, que é uma outra doença, também transmitida pela inalação das fezes ressecadas de pombo. As aves não podem ser exterminadas porque é crime ambiental, mas existem medidas de controle. Você pode retirar os ninhos e ovos, umedecer as fezes com água sanitária antes de varrelas, vedar buracos ou vãos entre paredes, telhados e forros e colocar telas em varandas, janelas e caixas de ar-condicionado. Entrar na sua casa, ou então fazer ninho no telhado, alguma situação próxima, que você tenha condições de telar, ou então não dar oportunidade de alimento, água e abrigo para esse pombo é o ideal. Agora, a nível de vias públicas, praças e tudo, aí é a competência da prefeitura que a gente teria que ver uma maneira de fazer uma campanha para controlar a população de pombos, fazer com que não haja essa infestação, que é considerada uma infestação, por causa dessa facilidade de abrigo e de alimento. O SENAC abre inscrições para o curso de desenho de moda em Corel Draw. Os interessados devem comparecer na unidade de relacionamento da instituição na Travessa Padreutíquio, em Belém, com a documentação necessária. As aulas ocorrem de 2 a 23 de fevereiro, das 14 às 18 horas. Para mais informações, basta ligar para o telefone 4009-6355. Em Santarém, no oeste do Pará, estão abertas as inscrições para os cursos de música, dança e teatro do Instituto Maestro Wilson Fonseca. Para a inscrição, é preciso apresentar as cópias do RG e comprovantes de residência. Os menores de idade deverão estar acompanhados do responsável. Podem se inscrever pessoas a partir dos 7 anos de idade. O prazo para inscrições termina na próxima segunda-feira e as aulas estão previstas para iniciar no dia 2 de fevereiro. Hoje, é cada vez mais estagiários ganham oportunidades nas empresas. É grande o número de estudantes que se candidatam a vagas de estágio e garantem até um emprego fixo. Conheça nesta reportagem a importância do estagiário. Aqui, eles têm oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que aprendem na universidade. Além disso, os estagiários assumem grande papel dentro da empresa ou da instituição em que atuam. Para o empresário Gilvan Ferreira, é muito bom dar oportunidade a quem está começando. E eles ajudam e muito no crescimento deste lugar. Eles nos auxiliam nas pesquisas de clientes, para localização de clientes. Nos auxiliam nos contatos com os clientes. E é uma maneira do estagiário ter acesso à empresa para ser futuro funcionário, se assim desejar. Esta empresa conta hoje com cerca de 80 estagiários. A decisão de trabalhar com esses jovens começou há dois anos e já tem rendido bons frutos. Aqui, quem se destaca já tem emprego garantido. Por quê? Porque ele já está moldado na empresa. Ele já sabe o que a empresa quer, qual a finalidade da empresa. E ele vai contribuir sobre o beijamento para o crescimento da empresa e dele também. O estágio é uma via de mão dupla. Aqui, Marcos encontra terreno fértil para desenvolver suas habilidades acadêmicas e profissionais. É que aquilo que nós aprendemos dentro de uma faculdade, uma instituição à noite, podemos colocar em prática tudo o que temos aprendido dentro de uma faculdade. A importância do estágio para a minha vida tem ajudado no meu conhecimento, colocar em prática e também a questão financeira. Eu digo assim a todos que estão estudando na faculdade, que procurem um estágio, que isso com certeza vai trazer um bom aprendizado para a sua vida e vai cooperar também lá no futuro, você como estudante de administração e outro curso também. Cristiane também se sente à vontade para aprender. Aluna do terceiro período do curso de administração, ela reconhece a empresa como formadora de profissionais. Porque a empresa oferece a oportunidade para nós atribuirmos a nossa habilidade nela. Então é uma experiência incrível, realmente de aprendizagem. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré pelo www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! A gente se encontra amanhã na próxima edição. 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 Obrigado.